Lá pra cima é legal E aí pai, metendo o macho aí na salinha? Pra falar isso pai É, teve macho aqui Camargo bacana, maravilhoso Não ia, né? Pode ser um anáculo, galera, que vai ser uma salinha de... Não sei mano, a gente fez aí pra fazer um tatuador Já tá envolvendo o macho aqui em cima Não sei o que a gente vai fazer O legal que a gente tá fazendo macho Não aumenta muito o peso não nesses pisos aí? Não, não aumenta muito não Mas acrescenta um bom peso, mas nem tanto Aqui pra baixo, de boa, tranquilo De boa, de boa Então é isso Aqui era mesmo de horário E aí menor? O que vocês fazem da vida aí menor? Mas vem que eu vende de bala Vende de bala, parece que eu já vi essa cena aqui antes Era o DF e o Feijuca vieram na porta aí Venderam bala também Fizeram dinheiro hoje? Cadê? Eu disse que os caras falaram que o vídeo é montagem, né mano? Cadê as moedinhas aí? O que eu tava vendendo não foi lá? Eu fiz pouco Eu tava fazendo uma copia ainda Não tem nenhum real, mano E tu? Tá vindo no fundo, mano? Tá bonitão aí Você só arrumou pra quê? Não tem nada Só pra andar arrumado mesmo Entendi Quebrada que vocês são? Queimeu um Queimeu um? Quebrada lá? Tá aí Tubulação, né? Tubulação Salve pra galera aí da tubulação E vocês tem um sonho do quê? Eu sou Você é MC Você é jogador de futebol E joga a bola? Tá rindo do quê, menor? Sonho do amigo, pai? Oxi, tá certo ele Correr atrás do sonho dele Igual eu e ele tá fazendo mesmo E isso? Nunca parar e persistir E você tem o vulgo já? Tenho Vulgo o quê? MC Pistolinha Pistolinha, menor? Por que isso? Liciado de jogo de tiro Você é liciado de jogo de tiro? Que jogo? Free Fire, Crossfire E joga bem? Joga Free Fire? Jogo Mas o celular descarregou Senão eu mostrava E tu? Joga essa vez, não? Joga a voz Tá aqui chamando ali pra chover MC Pistolinha, menor É isso mesmo? É E tu? MC Bial da TBL Bial da TBL? É Da onde que é isso? TBL é do quê? Tubulação Tubulação Ah, favela lá? Tubulação? Por quê? Porque tubulação do mal Porque tubulação do mal Não, porque o nome da rua é tubulação E tem o do mal? Não, tubulação do mal porque é o nome do baile, né? Ah, tem isso, pai? O baile não lá? É Toda sexta É sexta e sábado Mas agora não tá terminado mais Porque a GCM tá todo dia indo lá E quantos MC lá, claro? Tem os MC lá, mas Tem Tem o MC Eu conheço só os dois MC Que é o Danilo E E o Apolo Vocês se inspiram em algum MC foda aí? Quem que cê acha? Eu? O Paulinho da Capital E tu? Gostou do Melhor MR Melhor MR? MC do Nilo Então é isso, pai Sabe cantar aí? Puxa a sua aí Sem ser putaria Tá Depois cê cantou a putaria Oi, viramos capa de revista Eu tô de naipe no kit O meu pijante O meu pijante é de elite O Tchuan 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 É o que me deixa mais chique Preciso atualizar essas músicas aí, menor O ritmo, o bailão O... É tão menor que fica gritando aí Tu, pai? Ó A minha é assim, ó Eu sempre fiz o meu corre Eu tenho fé É que vou conseguir Muitos querem criticar Mas quem é você pra falar de mim? Tô em busca do melhor Enquanto dão risada da minha cara É através do meu suor Que você é o destaque da quebrada E a minha coroa Vai chorar de tanta alegria Comprar um carro pro pai E uma casa pra minha rainha Comprar uns kits pro pai E a compra do mês vai virar do dia Só tem essa, mano? Tem E tem a outra Canta louca Ó Como Deus é Como Deus é Tá vendo isso aqui Tem alguém chamando aí, pai? Qual foi, mano? Só de boa? É isso, pai? Tá bem? Qual foi? Tá bem, mano? Tá bom? Suave Só tô resolvendo o belzinho aqui Suave, daí na próxima Esqueci o vogô dele Falou que me conhece Mas eu já vi ele por aí Muita gente menor que vem aí Qual foi? Pode continuar Ó Como Deus é bom Sempre tá conosco Nunca deixou falta Meu pão de cada dia O meu almoço E desde menor Já fui na correria Meu sonho é virar um MC E dar um castelo pra rainha E o meu sonho Vou levar avante Mas muito moleque da quebrada Quer ser traficante Hoje completei minha missão Nunca desisti do meu sonho Falta completar? É, falta completar E tu, meu irmão Tô especialista em putaria? Pois é Como assim, meu irmão? Da onde que cê aprendeu a cantar putaria? Ixi Aí já Já deu uns beijos, já? Já Já, até demais Vamos tomar um apuro aí, então, putaria Ó E ela toma, 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 toma e pede Toma, toma, toma e pede Pra ligar o flash e jogar buceta Eu tô gravando match, match Buceta Eu tô gravando match, match Só porque bolela bomba Vem pagando um boquete Só porque bolela bomba Ela vem pagando um boquete Buceta Eu tô gravando match, match Buceta Eu tô gravando match, match E ela é interesseira Ela é interesseira Encontra na tubula Só pra dar a buceta Ela é interesseira Ela é interesseira Encontra na tubula Só pra dar a buceta Tu quer ser um MC famoso Oi? Tu quer ser um MC famosão É, se Deus quiser É isso, não tem outro plano? Não Não tem outro plano, mano Não tem outro plano Eu quero ser MC pra ajudar minha mãe Tá, mas não tem outro plano Se não for MC, vai ser o quê? Eu quero ser motorista de ônibus Motorista de buceta E aí, se eu não for MC, vai ser o quê? E pra mim, qualquer trabalho que aparecer na frente Tu trabalha vendendo banheiro também E tu não canta não, mano? Não, não canto É isso aí, mano Vamos ver o que a galera fala, né? Quem sabe Tu joga Free Fire também? Joga Joga bem? Bem, bem ou bem, 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 bem? Não, eu jogo melhor aqui, Leo Eita, porra Pra chamar, hein? Esquece Joga primeiro do que eu Mas agora eu parei, né? Agora chama ele pra vir jogar Cross Sire comigo Que ele vê o que ele ganha Joga o quê? Cross Sire Que porra é essa? Um jogo de estilo também Não ajuda não, mano Mas joga no celular? Não, é computador Tem computador em casa, cara? Na minha casa não tem, não Mas lá na rua tem PC Na house Aí nós pagamos e nós jogamos Vamos ver o que a galera fala aí, então, mano Vamos ver o que a galera põe Nós viu nas multas Você viu no quê? Nós viu nas multas O que que é isso? Nós pediu pra dar uma passagem Como que a gíria tá quebrada aí? Nós aí nas multas? É Que que é isso? Muta Mas deu multa no busão Ei, tio É multa disso Dava caramba, caramba E os caras davam? Dava Mas fala que nós era MC Por God E nós conhecemos todo mundo ainda de lá de onde nós pegou o busão Isso aí Qual falou vulgo aí novamente? MC Pistorinha Como? Ixi, eu te vi Fala pra fora MCBio da TBL É isso Tamo junto Bulação Vamos ver o que a galera apoia aí Olha só as balas aí Quanto dá tudo? Não é? Ah, quanto dá tudo? 3 3 2 1 1 2 3 10 7 8 9 10 11 12 10 14 12 13 13 13 17 10 10 10 E pai Tem 100 conto no bolso aí, você trocado? Quanto? 100 Tem Chamou na xinxa, hein, pai? Hoje Caraca, o cara tá ricão, pai Tem outra de 100 aí? Tem Dá pra nós aí, eu já te acerto Ah, é assim, ó Pedreira tá como, pai? Mas a gente tá mais um pra quem? Eu não tenho esse dinheiro aqui no bolso não, pai Mano, me... Mano, me... É isso aí, mano Deixa eu pôr nós aí Não, você é louco, não tá grito que tá não, não Não, mano Deixa eu ver aqui, senão vai ficar desigual Tem mais sem conta aí, pai? Não tem mais sem conta aí, pai? Eu acho que tem, pai Eu acho que tem, pai Eu nunca vi sem conta, não, menor? Não, porra, tem que ser Ah, onça? Salvou, Toguro Não tá vendendo balinha, mas tu vende lá, né, menor? Valeu, mano, salvou o Toguro Salvou, mano Salvou, mano, deixa pra nós aí Na verdade, distribui Põe tudo aí, né? Uma balinha pra nós aí Pode dar uma graça, mano Óbvio Valeu, hein, obrigado Eu também sou, hein, mano Valeu, Toguro, mano Salvou, mano Valeu, obrigada Valeu, Toguro Valeu, Toguro Valeu, Toguro Valeu, Toguro Valeu, Toguro Valeu, Toguro Até a próxima vez que nós vim aí Se Deus quiser Vamos ver, foca as ideias Vou vir com mais Vai passar no canal esse vídeo? Vai pro canal, mano Vou vir com mais música aí Pode ir pra ir Qual canal? É isso, pelo menos cinco músicas, mano Mais cinco músicas? Eu vou canetar pelo menos umas dez, então É isso, mano Pode ir pra Toguro Valeu, Toguro Sabe o que eu quis dizer? Ela tá ali, mano Ô, menino Oi Vem cá, tá ali, vai ajudar Ele parece com quem? Irmão de quem? Cremozinho Quem tá ali? Eita, pô Boa ideia Norte é de sangue Não é pecado, não Não é pecado, não Boa ideia, troca É pouca, só Então vamos lá ver Faz tempo que eu lhe vi Finge que é cremosinho É, finge que é cremosinho Pai Tá muito aceso Calma, calma Tá nervoso Qual foi a última vez que ele fez? Faz um... Uma semana Uma semana? Vem na gata, pô? Tem certeza, né? Bebê? Fata, o cara que tá mentindo O cara que tá mentindo A gíria dele é gíria de funkeiro, né? Bebê, ó Bebê do Morumbi, tá ligado Do quê? É o que que você falou? Bebê Tudo bem? Tudo bebê Rapaz, não é seu nome Clarice Prazer, tudo bem? Prazer Você acha que ele parece alguém? O Crê O Crê? O Crê? Você é um cremosinho assim? Crê? Crê Crê Lembra Lembra Só que ele é mais bonito O que você acha? Mais alto Mais bonito Olha as calças dele Como ele usa lá O moleque Lá embaixo Lá embaixo As calças Eu vi o voluminho ali Viu o voluminho, mano? É Então ele é Funk capão redondo O moleque é desenrolado E ele veio com a proposta aí, né? Ele chegou até mim Falando, pô, o cremosinho tá no Nordeste Eu acho que a loira tá um pouco É... Vai ficar um pouco sem... Carente, né? Carente, né? Entendi Dá companhia pra ela, né? Olha a cara dele, velho Chegou aí, vamos ter reunião de amigos aqui Espera aí, só um minuto Reunião de amigos Reunião, reunião, reunião Chegou aí, pai Chega Você tá lá, cara, viu? Vem cá, vamos ter reunião aqui Caralho, porra Chegou a água que você tá na chão dela Do cremosinho já, porra Pô, mas tu precisa chegar mais junto, mano Funk paulista aí tá meio fraco, hein? Não, mas ela é moeda do cara Então, mas... O cremosinho tá em vários correm lá, pai A ideia é se... Você tem que falar... Se você chegar junto, você desenrola Eu tô com você É isso mesmo Então tem que conquistar ela É, pai, eu acho que essa é a ideia, mano Ah, por eu chego junto? Primeiro, tipo, já... É... Fala... Ah, mano, é difícil, né, pai? Pergunta do que ela gosta, do que ela gosta de sair Do que ela gosta de fazer Chega junto Usar por eu Que time ela torce? Entra no psicológico dela Entra no psicológico dela Bota faneu Tira daquele jeitão Do que ela gosta mais Vai achar se você tem pra te arrumar com ela Você danchou muito Mais livros Desse show, mano Não, eu já... Desse show de calça Ei, pai, tu manda fazer alguma dança de funk aí, pá? Pô, você manda o magrão, você manda o magrão O que é o magrão, pô? Tava dançando hoje, lá Aquela dancinha, mas tem que ser com o beat, né? Que o beat com o beat Não, vai fazer alguma coisinha, hein? Uh, ah, ah, uh O que é isso, mano? É um facaco É um facaco, mano? É um facaco Isso é um pitato Cidade, né? Tchau, tchau, tchau Você também manda, manda aí com ele Tá enrolando, hein? Vamos, vamos mandar aí com ele 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 Caraca, não é íntegra, pai Você gosta disso aí? Gosto Gosto aqui pra onde? Ah, mas no momento apaixonado por outro Vixe, sabia Mas ele tá pegando várias lindas, ó Não, deixa ele, né? Sou trouxa, fazer o quê? Tá certo, né? Você aceita ser cor na mansa, né? Fazer o quê? Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Vamos, vamos Sim, gente Calma, calma, calma Dá teu potencial, mano É, pá, calma Tu fica assim Calma, mas calma A gente não tá falando de relacionamento, pai Nenhum momento eu falei que você ia pegar ela Calma Eu falei que você tem que se aproximar dela Alguém falou de pegar aqui? Não, não Não, não, calma, pai Mas ela já tá comendo os abacaxi É, pá Eu acho que a gente tem que conquistar o tempo O tempo é o tempo, irmão Então vai com calma, né? Que irmãozinho tá... Todo mundo é solteiro Oxi Você tá solteiro, pai? Voltou a comer de novo Ixi Tá me juro, pai Eu vou aqui Redo ver o negócio, viu? Aqui dentro Tá com a coisa aí Tá em marcha, pai Vamos chegar lá, né? Tá aos poucos Pai, é funk São Paulo conquistando a donzela, pai Mas ela, pelo jeito, tá difícil ainda, hein, mano? Tá difícil, mas não tá em poeta, pai O que que é isso? Vai pra onde? Nossa, pai, não é pra olhar, não Isso aí também, né? Isso aí também, né? Isso aí também Vamos pro resumo aqui, menor Acho que você tem que insistir Galera, deixa nos comentários aí Se o irmão do cremozinho deve ajudar Profissionalmente a saúde mental da loira Que o cremozinho tá no corre Tá muito debilitado aí no Nordeste Vou virar uma parceira dela, né? Uma parceira dela? Um parceiro dela, pô Se for um parceiro, vai ficar duas É verdade Tá ligado? Lá por ele, vai dar certo? Tu gostou de alguém aí da mansão, assim? Tipo, o Minagato, se achou lá Ah, rapaz, então... Quem, quem, quem? Da Lagartixa, Gojo Da Lagartixa, né? Não, não, não Pai pro sério, quem que é? Ah, a Rayara Gostou dela? É, depois de dois vídeos Acho que tá aí quieto Acho que tá aí quieto Entendi, entendi Vamos ali, fica aí, fica aí, Magrão Pera que nós vamos desenrolar uma situação ali Ela não tá aí Eu ia treinar com ela hoje Ela não tá aí, não? Tá na onde? Vou tirar foto Com o Alan Lagartixa Vamos tirar foto, entendi Eu vou desenrolar só pra tu, Magrão Você vai me devir uma, tá? Vem, pai Tem duas, pai Mais uma Vem, ô, mestrado Chega aí, pai Seguinte, pai Seguinte O cremozinho Fura as olhos Já furou alguns olhos seus já por aí? Já o cremozinho é um safado Tá bom, tranquilo É isso que eu queria ouvir Irmão dele Correto? E tem a loira ali, ó Consegue ver? O que você consegue entender disso? Irmão Parece com ele Pum E a loira Pum A loira que ele pega, né? Isso, e é isso Ah, dá uns peguinha Mas será que eu tenho chance, pai? Ei, pô, tu parece com ele Tem a cara dele, pô Tu é escarrado E cuspido dele, pô Ela é bebezona, né? Você é bebezona, não Entendi Aí lá chega o meio dos papos Só porque tu tem que chegar Na cancinha dele Você apoia? Apoia, com certeza Será que conquista ela? Tá Tu dançando Tu fica igual a ele O negócio que tá muito Pode falar, pode falar Mas é o primeiro contato, pai Acho que foi legal Você já tem o interesse? Já trocou ideia com ela já? E aí, pai? Ah, pai, ela já tá desenrolando aqui Eu vou chegar nela hoje, calma Vou chegar Calma Se chegar tarde Calma, calma, calma Agora eu entendi Eu tô olhando até os e... Se chegar tarde Calma Mas a primeira regra tem que explicar pra ele, pai Cara, primeiramente Não se apaixonar, né? É Sim E não tem de namorar aqui Não pode Nem se emocionar É isso Não pode se emocionar Sim Mas não se apego, meu compadre É a dica de hoje Esse cara vai se emocionar, mano Eu acho que ele tá emocionado Meu Deus, é pra onde? Deus é isso? Quem sou isso aqui, pô? Mas não O que, pai? Nossa Opa Tava com ela de tarde hoje É o quê? Tava empinando um pipa Aí ela ficou com dó Do meu dedo sangrando Machucou, tá melhor? Você tá bem? Quer dar beijo? Beijinho Melhorou? Tá vendo? Melhorou Esse Magrão Tomaram a sua cabeça Eu acho, hein? Meu Deus Aí, Magrão Senhor É o inf A sua maroba tá Meu Deus Que isso, Deus Olha o Nima, ó Tava com ela hoje de tarde Acredita? Ela também, ó Pô, até me chamou de vida Já fiquei apaixonado Opa, não pode Não pode ser apaixonado Fiz o conto de vida, né? Eu não tenho que cuidar Céu Pezinha feita Então é isso, Magrão Vou desenrolar a Raiara Vou meter mancha É isso, mas É isso aí Ou tem ''